o salve salve galera e aí vamos falar aqui do tricolor paulista né e Rogério Senni define a decisão né do jogo de volta lá na Arena Chiqueirada né contra o Palmeiras né contra a chiqueirada aí o Rogério Senni define define e o São Paulo né é ainda e continua é o time que ganhou mais clássicos né São Paulo é o time que ganhou mais clássicos né então é isso é o Rogério Senni vem ganhando os clássicos né e e aí o São Paulo é teve esse aproveitamento principalmente no Morumbi né principalmente no Morumbi São Paulo conseguiu é ir bem né conseguir uma boa vitória conseguir né fazer boas jogadas né e o São Paulo e é o time que é mais ganhou clássico esse ano e vamos falar também do Arboleda Arboleda torceu o pé não foi uma torcida estranha eu vi as imagens que imagem feia parece que é virou copia eu não sei como torceu assim nossa torceu o pé me vai um pé provavelmente a partir desses desses Departamento Médico que é uma bosta né só vai vir ano que vem né ou é ou é 2025 né porque esse Departamento Médico do São Paulo vou te falar esse Departamento Médico do São Paulo Cadê o Gabriel Sara Gabriel Sara ninguém sabe ninguém mais falou do Gabriel Sara né onde foi o Luan também né aí esse Departamento Médico é assim né e é assim é e eu não muda né tinha que fazer uma limpa desse Departamento Departamento Médico tá tinha que fazer uma limpa do Departamento do Departamento Médico tá Departamento Médico tá porque não dá para continuar assim com os jogadores se machucando e volta ano que vem 2023 2000 né 2024 né aí fica difícil para manter os jogadores assim né e se o São Paulo tivesse né aquela sequência de vitórias não ia ter perder a Invencibilidade né mas ontem quem perdeu a Invencibilidade foi o Palmeiras né as quebradas pique né então e é o jeito que o São Paulo mas conseguiu fazer aí é quebrar tá por quebrar o tabu das pepa né e isso foi ótimo né isso foi ótimo e isso eu gostei demais tá esse foi o aproveitamento do time do tipo de São Paulo né conseguiu uma boa vitória conseguiu vencer aí e isso o que foi mais importante né isso que foi mais importante é isso aí galera esse foi as notícias dessa sexta-feira se estou né espero que vocês gostem aí né e vamos lá vamos ver o jogo do Campeonato Brasileiro né contra o juventude né que o São Paulo vai precisar conseguir né vitória aí para chegar perto ali do do G4 né do G4 então vamos ver o que que pode acontecer né e é isso aí eu quero que honra essa camisa com amor e bora que bora meu tricolor tá bom esse foi o vídeo de hoje deixa o like aí né e também comenta aí embaixo o que que vocês acham sobre isso tá bom galera qualquer coisa eu venho com muito mais notícias aí né é para você para você que não é inscrito se inscreva né é se inscreva aí e apertar aí a campanha de notificações para quando vim próximo próximo vídeo vai ter aí tá bom e é isso aí galera boa sexta-feira aí a todos vídeos boa sexta-feira tá e qualquer coisa eu venho com muito mais vídeos para vocês aqui falando do nosso tricolor paulista tá bom valeu e bom fim de semana galera tchau tchau até mais valeu